O que que é seu cabelo verde? Como que é o nome do senhor? Chapão Chapão? Chapão Então, Chapão O dele eu conheço certinho na minha amiga Vai, pera aí, dá licença Oh, desgraça! Para com essa moto aí, filho da puta Ai, tomando o cu, caralho Ai, tomando o rabo dessa desgraça De moto, um barulhinho do caralho Ai, tomando o cu, rapaz Tá achando que ouvir dos outros é pinico? Então, seu Chapão Falou um pouquinho mais alto Então, seu Chapão